Música Oi gente, tudo bom? E essa é a minha entrada para o concurso de 500 inscritos de Makeups by Sarabi E eu fiz inspirada no desenho de Procurando Nemo Ou Finding Nemo E eu fiz aqui, como vocês podem ver, o fundo do mar Deixa eu ver se melhora com a unha do César Acho que sim, né? Fiz nessas unhas o fundo do mar Alguns peixinhos, corais e algas E nessa unha achou o Nemo, né? Pelo menos ali as costinhas dele Eu vou mostrar para vocês então, nessas unhas, como que eu fiz o Nemo E como que eu fiz a parte do fundo do mar Eu vou então começar com o fundo do mar, a água, né? E a gente vai fazer com a técnica da esponjinha o degradê do azul Bem, eu vou usar então essas três cores de esmalte Tá? Do mais escuro para o mais claro Dois da Lapogy e um da Angel Eu vou começar então com o mais escuro Tá? E vou fazer a técnica da esponjinha Batendo na esponja E como vocês podem ver a parte do fundo É a que tá a mais escura, tá? Vamos fazer aqui Vamos passar para a parte mais clarinha E finalmente, para o mais claro de todos Nós fizemos então o degradê Do azul mais escuro para o azul mais claro Agora vamos esperar secar Bom, enquanto essa seca Vamos fazer a parte do Nemo no anelar Eu vou usar esse que é o Aleixo da Impala Que é um laranja bem forte Nós vamos fazer três listras com laranja Começando do fundo da unha No meio E na ponta Ele não precisa ter a forma correta Porque as listras dos peixinhos não são idênticas, né? Agora é só guardar secar E depois passar o contorno com o preto Bom, nessa unha então vamos começar a fazer o fundo do mar propriamente dito E eu vou usar uma cor areia Que é o Marcela Da Ritz Da coleção Titi Titi Ele vai servir como se fosse a areia do fundo do mar Vou fazer um trocinho bem fino Bem na pontinha da unha Minha unha tá bem curtinha Então é um pouquinho mais complicado Mas nada de demais Agora vamos esperar secar um pouquinho Enquanto isso eu vou fazendo o contorno com o preto na unha do anelar Vou usar um pincel de detalhar comprido E aí Ok? A unha do anelar já está pronta, só esperar secar, passar um top coat. Enquanto isso, vamos voltar para essa unha. Eu vou usar, então, um pincel um pouco menorzinho, que ele é mais firme na ponta, então, me facilita o desenho. Eu vou começar, então, pelo coral. Espero que vocês estejam enxergando. Deixa eu virar para cá. Dá uma rebatida na luz. Eu vou começar, então, pelo coral em roxo. Vou usar o roxo da Rivka. E, como os corais não têm forma definida, vou só fazer alguns risquinhos. E, como os corais não têm forma definida, vamos fazer alguns risquinhos. O coral está feito. Agora, eu vou fazer a anêmona. Para fazer a anêmona, eu vou usar esta cor, que é a Forró, da coleção da Ana Hickman. E eu vou usar, mais ou menos, o mesmo princípio, de que não tem muita forma definida, né? Então, eu vou fazer mais aqui do ladinho, só que um pouco mais baixo. As anêmonas são menorzinhas. Ok. Então, está pronta também as anêmonas. E agora, a gente vai fazer as algas. Para fazer as algas, eu vou usar o pincel mais comprido, que daí ele fica mais fácil de fazer a forma. Para fazer as algas, eu vou usar da coleção artística da Colorama, o verde palmeiro. Para fazer as algas, é bem simples. É só completar aonde não tem os outros dois desenhos, com algumas listinhas, também, sem forma definida. Bom, gente, a minha câmera acabou dando um problema e acabou passando, sem eu perceber que não estava gravando, a parte em que eu estava fazendo com esse pincel as algas, né? E a parte em que eu expliquei como eu fiz o peixinho, tá? Eu vou, então, só terminar. As algas eu vou fazendo com o verde, só realmente fazendo listros, né? Onde não tinha nenhum tipo de desenho. Então, daí eu usei o vermelho, para carimbo, né? Da Hitz. Eu vou mostrar fazendo mais um peixinho. Como que é bem facinho. É só fazer uma bolinha e puxar os dois... As duas nadadeiras de trás. A bolinha. E as duas nadadeiras. É bem facinho mesmo. Então, com o preto, eu vou fazer um peixe um pouco maior, que vai ser um golfinho ou um tubarão. Nessa aqui, eu resolvi fazer uma tartaruga. Então, eu vou pegar o preto sépia da Risqué. E usando a mesma técnica de fazer os peixinhos, eu só vou fazer um peixe um pouco maior. Tá? E é isso, gente. É bem facinho de fazer. Só lembrando, fazer sempre num... num fundo branco, para que as cores ressaltem mais. E é isso. Essa é a minha unha de ir procurando o Nemo no fundo do mar. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem mensagens. Um grande beijo. E muito obrigada a Sarah por dar a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Obrigada. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.